Presente no estúdio, Rosane Magali Martins, ela é presidente do Instituto, o nome do Instituto já é uma provocação, ame suas rugas, e coordenadora da pós-graduação gestão em saúde da pessoa idosa e promoção do envelhecimento. Ela está aqui presente para falar sobre o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, que é o dia especial marcado hoje, dia 15 de junho, pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Rosane, a partir de que momento que se percebeu que a pessoa idosa estava sofrendo violência e muitas vezes ela não estava sendo denunciada? Bem, a implantação da data, ela ocorreu porque vários países membros da Organização Mundial vinham denunciando que o envelhecimento estava se acelerando e que havia muitos casos de maus tratos e que a maioria deles não tinha visibilidade social. Alguns agentes de saúde percebiam que o idoso estava aparecendo machucado e começou a se perceber que se não se desse visibilidade a essa questão, as denúncias não aconteceriam. Se não se desse visibilidade a essa questão, não teríamos a promoção de criação de rede de amparo. Se não se desse visibilidade para essa questão, os idosos iam continuar sendo vítimas de todo tipo de violência. Bem, no caso tem violência física, violência psicológica. Por exemplo, antigamente se fazia muito, por exemplo, a pessoa idosa, vovó, ficou velho, joga no asilo. Isso já é parte de violência? Fazer qualquer coisa contra a vontade da pessoa idosa é violência. Então, por exemplo, hoje é proibido você internar uma pessoa no Instituto de São de Longa Permanência sem a anuência dele. A não ser que ele esteja bem debilitado e demente, que ele não tenha condições mentais. Aí precisa de uma pessoa para que possa cuidar dele. Mas é proibido. Hoje é proibido. Então, não existe mais essa possibilidade. O que a gente verifica muito é a questão de abandono. Familiares que abandonam o seu idoso. Por exemplo, você sabe que as famílias estão cada vez mais desestruturadas. Então, os filhos ficam com a mãe. O pai paga a pensão, mas ele não faz laços afetivos com aquele filho. E aquele pai vai, troca de mulher ao longo da vida, ele envelhece, não tem uma parceira fixa, não tem uma nova família organizada. Ele acaba precisando de cuidados. E aqueles filhos não querem cuidar dele. Aquela ex-esposa, a primeira esposa, não quer cuidar dele. E aí nós temos um problema de idosos hoje, na América Latina toda, de idosos que ninguém quer cuidar. O Estado não tem capacidade de abrigar esses idosos, as famílias rejeitam. Então, nós temos que pensar nisso antes que a coisa se agrave. Tem ideia de números assim? Olha, infelizmente, enquanto a gente não tiver uma rede nacional de proteção à pessoa idosa, de amparo e proteção, nós não temos números efetivos. Nós tivemos uma grande pesquisa feita sobre violência contra a pessoa idosa em 2006, pelo SESC, em parceria com o Instituto Abramo, lá de São Paulo. Mas foi muito pequeno, mas é um número que a gente percebe assim, por exemplo, eles estimam, através dessa pesquisa, que 30% dos idosos, pessoas acima dos 60 anos, 30% já tenham sido vítima de violência, de alguma forma de violência. Se a gente vê o último censo, nós estamos em 21 milhões de idosos no Brasil. Sim. 7 milhões de idosos já foram ou estão sendo vítimas de violência nesse momento. Pois é, e quantos têm voz, a gente fala voz mesmo... A maioria não tem. Pois é, que não conseguem nem fazer a denúncia do problema que acaba tendo e acaba se escondendo. Como muitos setores, a gente está falando não só de idosos, como mulheres também. Tem uma pesquisa que saiu recentemente de que 80% das mulheres já haviam sofrido algum tipo de violência. E eu fiquei alarmado com esse número. Está vendo? 30% já fica alarmado. Puxa, 7 milhões de idosos. É que a gente está habituado, Cristian... Leandro, desculpa. Com a violência física. E não é o caso da violência física. A gente fala da violência num contexto macro. Então, violência urbana, violência estrutural. Por exemplo, o idoso que falece em decorrência de um tombo que ele levou no centro da cidade de Florianópolis porque a calçada era inadequada e ele acabou caindo por causa daquela falta de mobilidade. Isso é uma violência que está tendo contra a pessoa idosa, uma falta de respeito à integridade física dele. Isso é um índice de violência, tá? A negligência, por exemplo, você não fazer o que deve ser feito. O idoso que é subnutrido, que ele precisa receber vitamina X, Y, Z, uma alimentação adequada para não ter osteoporose. A família não tem condições de comprar, o Estado não fornece. Isso é uma negligência para a pessoa idosa. O idoso que precisa de um remédio que vai buscar... Que vai no SUS, não tem, a família se esquiva de comprar. O idoso que recebe uma aposentadoria e está sustentando a família toda com aquela aposentadoria e se ele diz, não, esse dinheiro é meu, para mim é sobrevivência, ele vai ser colocado para fora de casa. Pois é, teve um caso recente agora na televisão que eu acompanhei de que o idoso perdeu por conta dessas notas manchadas, que foi um artifício para tentar evitar o roubo, o assalto aos carros eletrônicos. A tinta no dinheiro. Na cédula. E o idoso recebeu o dinheiro todo da aposentadoria e todo marcado. Ele ficou sem a aposentadoria. Isso tem que ter uma estratégia de que se atenda aquele idoso, que o Banco Central substitua aquelas notas e não fique ele no prejuízo. Pois é. Porque ele precisa daquilo para sobreviver. Então, nós temos vários tipos de violência. A gente estima também, Leandro, que, por exemplo, quem é que sofre mais violência? Externamente, na rua, é o homem, tá? O homem é mais vítima da violência urbana. Diz o idoso. O idoso. O idoso, o homem, é mais vítima da violência urbana. Na casa ou nos asilos, são as mulheres. A violência urbana que você está se referindo é a questão de... Tanto acidente de trânsito, brigas, enfim, as violências que acontecem ao nosso redor. Os homens são mais vítima. Os acima dos 60 anos. Já na violência interna, que a gente diz assim, aquela violência mais nefasta que ninguém sabe que acontece, que é negligência, é não medicar, é não trocar fralda, é não levar o médico, é não dar alimentação adequada, são as mulheres dentro de casa. Ou seja, a física, os homens e na questão psicológica, são as mulheres. E geralmente, quem mais sofre violência são as pessoas com mais de 80 anos. Então, quando a pessoa já está perdendo o discernimento, a capacidade de se defender, de pedir socorro, aquele idoso acamado, que às vezes não tem nem mais condições de falar, é aquele que é a vítima da negligência e da violência. Às vezes, violência física. E às vezes, ele até sofreu violência física e não é levado no posto de saúde, porque senão lá a família pode ser denunciada. Então, por isso que as estratégias de saúde da família estão sendo capacitadas agora, para ver e detectar essas violências, para quando elas forem visitar a família, naquela comunidade, elas consigam perceber que aquele idoso está sendo vítima de violência física, de violência econômica, de violência da negligência, enfim, e poder tomar as intervenções necessárias. Pois é, Rosane, porque a gente sempre está ouvindo, ultimamente, que nossa, a população está envelhecendo e a população está envelhecendo melhor. E a gente vê casos como esse ainda. É assim, ó, é claro que há um discurso gerontológico, farmacêutico, biomédico, que diz assim, ah, estamos vivendo mais e melhor. Pois é, isso aí conta de expectativa de vida, que está aumentando. É, a gente está vivendo mais tempo. Então, quem nascer hoje no Brasil, com certeza, seguramente, vai viver 80 anos. 78, 77, dependendo, se é no sul ou no norte, também tem uma variação. Mas vai viver mais de 70, tá? Bem mais do que a gente. Mas isso não quer dizer que ele vai viver melhor? Pois é, quantidade não quer dizer qualidade, né? Pode ser que ele tenha que tomar mais medicamento, que ele tenha mais violência, que ele não tenha lugar para... Por exemplo, hoje, se todos os idosos precisassem ou quisessem ir para uma instituição de longa permanência para ser cuidado, nós não temos. Rosane, vocês ficam preocupados, por exemplo, com um estouro de aposentadorias, INSS, com envelhecimento? É tema de estudo nosso, está na área da gerontologia, a gente estuda essa questão da previdência. É uma questão grave, porque, assim, já tem uma proposta governamental de aumentar o tempo de trabalho para 65 anos, porque isso é bem... é uma faca de dois gumes, a gente vai viver mais, mas para trabalhar mais e não para usufruir mais. Porque, quer, 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 não, os institutos, eles começam a se organizar, vendo, pô, se a pessoa está bem, está ali malhando, está namorando, está viajando, pô, vai trabalhar? Então, eles aumentam, eles também estão pensando em aumentar o tempo de trabalho, tá? Hoje, a gente tem uma outra violência que eu não comentei, que os idosos se queixam muito, que é o seguinte, ele quer trabalhar e não consegue emprego. Então, a gente está fazendo também todo um discurso de sensibilização, de valorização do capital humano dessa pessoa, que ela já tem uma experiência de vida, já não tem mais filhos pequenos, ela tem, ela quer trabalhar porque quer, porque gosta, porque vai fazer o que ela tem, habilidade. Então, para empregar essas pessoas. Na Europa, eu estive, a cada ano eu vou para Portugal e para outros países, porque a gente tem uma editora que lança os nossos livros lá. Então, em Portugal, não se vê criança. É raro tu ver criança na rua. E é muito comum tu ver pessoas acima de 60 anos trabalhando, taxistas, atendendo nos hotéis, nos restaurantes, nas lojas. Então, lá na Europa já se trabalha mais tempo, né? E alguns até já estão aposentados e trabalham para aumentar a renda, porque eles não têm condição de sobreviver com a aposentadoria, como aqui no Brasil. Então, as estratégias para dar conta desse grande número de pessoas idosas que vão fazer, né? Se aposentar, eles querem aumentar o tempo de trabalho. Mas não adianta só aumentar o tempo de trabalho, a gente também tem que aumentar a capacidade, a previdência hoje é ridícula. 35, quase 35% dos idosos ganha menos de 3 salários mínimos, os aposentados. As pensionistas ganham um pouco menos. Isso da previdência oficial, né? Do governo. As privadas ou das para-estatais são diferenciadas. Então, é uma situação grave. Tu está mais velho, tu precisa de mais recursos, tu precisa de mais medicamentos, um aporte maior, planta de saúde, porque às vezes o SUS não atende a necessidade como deveria. E a gente tem menos dinheiro, é a fase que a gente tem menos dinheiro. Os filhos não querem mais assumir esse encargo, eles estão dando conta dos filhos, estão dando conta de si mesmos, dos empregados. Estão dando conta dos filhos, né? Uma coisa que a gente percebe também, é que tem muitas famílias, especialmente de baixa renda, que não conseguem colocação profissional, que a família toda, de neto, filho, estão vivendo da aposentadoria do idoso. Nossa, tem esses casos também. Muitos, muitos. É assim, ó, é um número enorme. O censo apurou isso, quem é que é o chefe da família, quem é que sustenta. E a gente tem um número enorme de pessoas com mais de 60 anos, que eles é que provém financeiramente com recursos àquela família. Então, são situações muito graves. O Brasil ainda tem muito para caminhar, para a gente ter longevidade com qualidade. Tem aqui em Santa Catarina algum trabalho específico, no Estado, desenvolvido no Estado para tentar... A nível estadual, de rede, que permeia todos os municípios, não existe. A gente não tem nem conselho do idoso em todos os municípios. A gente tem menos de 100 municípios com conselhos de idoso. A gente tem muito poucas delegacias da mulher, da criança e do idoso. Muito poucas delegacias especializadas. A gente não tem, por exemplo, se você vê um idoso sendo espancado no lado da sua casa, você vai ligar para onde? Pois é, o único número que eu posso achar é da polícia. E a polícia é a entidade que deve fazer o acolhimento desse idoso que está sendo espancado? Ele pode ir lá pegar o espancador? Sim, simplesmente sim, vai pegar o culpado. Mas e a vítima? A vítima. Se a única pessoa que está cuidando daquele idoso, por exemplo, é o que está cometendo a violência, tu vai discar para quem? Não existe. Então a gente está divulgando, no mínimo, o Disque 100. O Disque 100 é um Disque Direitos Humanos, que ele está sendo muito usado para mulheres, para violência, homofobia. A gente está empurrando, eu assim, não tem, vai se criar. Disque 100, e o Disque 100 lá em Brasília vai ter que criar as suas estruturas de rede para atender essa pessoa vítima de violência idosa. Vai ter que ter uma casa de abrigamento, tem que se criar, a gente tem que exigir, a gente não tem que mendigar. Isso é um direito? É? Claro. Rosane, o Instituto Ame Suas Rugas. Bem, primeiro, o nome já é fantástico. Eu queria saber, desde quando que já temos esse Instituto? É, o Instituto, ele vai completar três anos agora em agosto, ele é uma instituição nova. Ele foi criado com perfil. Nós não fazemos assistencialismo, a gente não tem um lugar de atendimento ao idoso. Nós fazemos o quê? Trabalhamos com a informação e a comunicação dos direitos, de como é que você pode envelhecer melhor. A gente trabalha com aquela pessoa envelhecente, que está envelhecendo e tem medo de envelhecer, por isso o nome do Instituto é provocativo. Eu sempre digo, ninguém de nós vai morrer jovem, a não ser por acidente. Todos nós vamos morrer velhos. Então, cabe a nós morrermos velhos felizes ou morrermos velhos infelizes, né? Os que têm dinheiro hoje estão investindo muitos recursos no quê? Na aparência, de aparentar menos idade. Só que tem uma coisa que não adianta. Tu podes fazer de tudo. Não tem como esconder a idade. Tu sabes que aquela pessoa tem 60 anos e está idosa. Pois é, e muitas vezes a pessoa faz plástica para aparentar mais jovem, mas por dentro a pessoa tem uma infelicidade. E os órgãos também, porque o envelhecimento é completo. Tu envelhece na pele, no cabelo, nos órgãos vitais, tudo vai trabalhando em outro ritmo. Então, não adianta tu cuidar só da tua pele lisinha e sem mancha de senilidade. Você tem que cuidar de você como inteiro, né? Um ser biopsicossocial, cuidar das suas relações, cuidar dos teus afetos para que no futuro você não seja colocado num asilo, numa casa asilar de péssima qualidade. Pois é, envelhecer bem já começa desde cedo, né? Muito cedo. Muito cedo. Eu parei de fumar há 15 anos. Eu fumava, porque eu vi que a minha mãe que estava lá na frente, ela estava cheia de problemas. Então, por que eu vou esperar chegar lá cheia de problemas? Eu tenho que tomar algumas atitudes comigo antes. Então, mudar hábitos, mudar a forma de me relacionar, criar as minhas redes. Tu tem que mudar a tua vida pensando na longevidade. Não adianta tu chegar aos 70, não, quando eu ficar velha eu vou pensar nisso. Não adianta, porque pode ser tarde demais. Rosane Magalhães Martins, que é presidente do Instituto Ame Suas Rugas e coordenadora da pós-graduação Gestão em Saúde da Pessoa Idosa e Promoção do Envelhecimento. Muito obrigado pela sua presença aqui no Notícia na Tarde. Eu que agradeço. Tá certo, pessoal. Vamos envelhecer, envelhecer com qualidade. Envelhecer começa cedo. O mais estranho que isso possa parecer. 3h30. Então, vou... 3h30.